Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ergonomia e ginástica laboral, dando sequência, o estudo dos conceitos e da aplicabilidade da ergonomia. Vimos que a ergonomia surgiu no período da Segunda Guerra Mundial e depois desse período ela foi aproveitada para ser aplicada de fato como a tentativa de melhorar o trabalho e também, consequentemente, a qualidade de vida do trabalhador. Hoje pensa-se na ergonomia como uma área multidisciplinar que possa resolver os problemas de trabalho sempre com foco no trabalhador. Bom, agora falando um pouco da aplicabilidade atual da ergonomia, ela por ser uma área multidisciplinar, ela estuda diversos aspectos e sofre influência de diversas áreas. A ergonomia, por exemplo, ela estuda as posturas e os movimentos, como que o corpo humano se comporta em determinados movimentos, em posturas, como, por exemplo, o trabalho sentado, o trabalho andando, o trabalho em pé, o trabalho utilizando outros instrumentos, até mesmo veículos, como, por exemplo, o pessoal que trabalha com ônibus, trabalha com trator, com bicicleta, como que os movimentos humanos interferem também na qualidade de vida do trabalhador. Então, um dos aspectos a ser estudados pela ergonomia são as posturas e os movimentos corporais. Ainda nós temos os fatores ambientais. Os fatores ambientais mais estudados dentro dos conceitos da ergonomia, nós temos os mais interessantes, como, por exemplo, ruídos, nós temos a temperatura, nós temos também a própria iluminação de um ambiente de trabalho, enfim, nós temos diversos fatores ambientais que interferem na qualidade de vida do trabalhador e, consequentemente, interferem no trabalho. Então, nós temos normas regulamentadoras específicas para falar sobre os fatores ambientais também, que são as NRs. As NRs que nós temos 36 e 35 estão em vigor. Outra picabilidade da ergonomia, ou seja, outro aspecto que a ergonomia estuda é a informação, ou seja, o processo que o ser humano tem para processar uma determinada informação, ou seja, como que custeia para o corpo humano interpretar uma informação advinda, por exemplo, de um computador, de uma tela, de um software, de um programa específico, de uma empresa. Então, a informação também está relacionada com a ergonomia. Assim como mostradores e controles, o manuseio de objetos, de controles específicos, até mesmo de mostradores. Aqui, vocês podem pensar, por exemplo, num piloto de avião. Todo mundo tem muita curiosidade do que aquele mostrador e aqueles controles, um painel de um piloto de avião significa. São muitas informações e tudo isso está relacionado com a ergonomia, até mesmo um painel, por exemplo, de um motorista de ônibus da sua cidade. Tudo isso também é um mostrador e um controle, como, por exemplo, as pessoas que trabalham com máquinas pesadíssimas, em que até mesmo interfere nos movimentos de volante, por exemplo. Então, tudo isso está relacionado com mostradores e controles. E ainda, as cargas e tarefas, o transporte de objetos pesados, que muitas vezes precisam de outros instrumentos para serem transportados, não necessariamente só com o corpo humano. Tudo isso também está em normas regulamentadoras do trabalho. Quando que, por exemplo, eu preciso de um objeto auxiliar para transportar uma determinada carga. Então, hoje a ergonomia, ela está atrelada a diversos fatores, como que a gente chama de sub-itens, e ela dá suporte exatamente para cada necessidade. Por isso, né, que a ergonomia, ela tem um significado econômico muito importante, porque tudo isso pode causar os acidentes de trabalho, que nós vamos ver mais para frente também, que esses acidentes não são somente de ordem física. Nós temos outras situações que podem levar o trabalhador ao afastamento do seu emprego, que não necessariamente é algo físico, mas pode ser algo psicológico. Então, o significado econômico da ergonomia está relacionado com a redução dos gastos à saúde, principalmente para melhorar as condições de trabalho. Porque, neste caso, reduzir os gastos com a saúde, melhorando suas condições, com certeza a competitividade e o rendimento, tanto do trabalhador quanto da empresa, vai melhorar. Mas não pensem que essa competitividade é no sentido de egocentrismo, de egoísmo. Não. Mas é no sentido de se tornar uma empresa realmente forte no mercado de trabalho, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. E aquele funcionário que ele sabe que pode contribuir para uma empresa, no seu crescimento financeiro, social, é muito importante para esse trabalhador. Ainda, como todo produto final, melhora, então, a qualidade de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador. Lembrem que a ergonomia, ela muitas vezes não vai conseguir sanar todos os problemas, mas pode evitar. Por isso, que hoje, a ergonomia, ela tenta trabalhar principalmente nas questões que ainda são desconhecidas. Porque 80% hoje, de todas as causas de acidentes, de problemas, são bastante conhecidas e a ergonomia dá suporte muito forte para isso. Entretanto, nós temos aí 20% de causas de acidentes de trabalho e de outras situações inusitadas, até muitas vezes, no ambiente laboral, que a ergonomia precisa traçar metas para minimizar os erros. Independentemente se esses erros são promovidos, por exemplo, por uma máquina, por um sistema ou se é pelo próprio ser humano. Então, a ergonomia precisa estar muito bem fundamentada para que possa ser estabelecida as consequências de um trabalho danoso, um trabalho penoso. E, para isso, a ergonomia, então, ela é dividida em três domínios. A ergonomia, então, ela é dividida em três domínios. A chamada ergonomia física. Esta está relacionada com as características, por exemplo, da anatomia humana, da antropometria, ou seja, as medidas do corpo humano, a fisiologia, a biomecânica, que são as leis físicas aplicadas ao corpo humano, em relação às atividades laborais. Então, aqui se estuda a postura de trabalho, o manuseio de materiais, movimentos repetitivos, estuda-se também os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, os DORT, que nós vamos ver mais adiante, e ainda também como projeto de posto de trabalho, até mesmo segurança. Agora, o domínio da ergonomia cognitiva, esta, por sua vez, refere-se, por exemplo, aos processos de percepção, concentração, raciocínio, resposta motora, a própria memória do trabalhador, e como que isso afeta as interações entre os seres humanos, os próprios trabalhadores, e também como interfere em outros elementos de um sistema. Então, aqui se estuda, por exemplo, a carga mental de trabalho, as tomadas de decisão, a interação entre homem e máquina, homem e computador, homem e tela, hoje bastante estudado, desempenho especializado de um trabalhador, o estresse mental, e ainda também as questões de treinamento, e como que os projetos, então, interagem na parte cognitiva do ser humano. E, por fim, nós temos, então, a ergonomia organizacional. A ergonomia organizacional está relacionada com a otimização dos sistemas sociotécnicos. Então, aqui inclui, por exemplo, estruturas políticas organizacionais, estuda-se também aqui nesta ergonomia projetos de trabalho, organização temporal de trabalho, os trabalhos em grupo, nada mais é do que uma organização, os projetos participativos e também os trabalhos cooperativos, e também a questão de gestão de pessoas e de qualidade. Então, vejam que cada domínio da ergonomia consegue dar subsídios para todas as interações humanas, de ordem física, de ordem mental, cognitiva, e como que esse ser humano interage com outras pessoas do seu ambiente de trabalho, ou com pessoas a atender, ou seja, com o público em geral. E, para começar a estudar a ergonomia, nós vamos, então, falar bastante sobre a ergonomia física. E, para falar da ergonomia física, nós vamos falar sobre posturas e movimentos, onde três tópicos, ou seja, três subdomínios do domínio da ergonomia física dá suporte, nós vamos estudá-los, que é a biomecânica, a fisiologia e a antropometria. Cada um tem a sua especificidade, as suas particularidades, as suas aplicabilidades para a ergonomia, com a intenção de melhorar o trabalho e a condição do trabalhador. Ok? Então, não esqueçam dos três domínios da ergonomia, ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. Ok? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!